Eu ganhei o prêmio Amaege Patrícia Scioli com uma série de reportagens que mostrou como a Força Aérea Brasileira se recusava a transportar órgãos para transplante. E fazer uma reportagem que muda a vida das pessoas e que é reconhecida por um prêmio jornalístico, isso é decisivo para qualquer repórter. Obrigado.